O dia de beira Pessoal, que canto é esse? Eu não sei Você sabe, Bob? Eu disse que eu não sei Ah, tá Pessoal, espera, onde é que vocês vão? Eu acho que isso daqui é o lado B Olha o que nós acabamos de achar Me dá O queijo Me dá o queijo Me dá o queijo Cala a boca, bicho Ele é bravo chucar, parece Olha isso É um redondo Peraí Se colocar um queijo, olha como é esse cara É um B, ele tá do mal Isso não pode ficar assim É verdade Nós temos que resolver tudo isso E com os carros quebrados que nós temos que levar Esses carros ferrojados Quer dizer Ferrojado? Sim Eu acho que esses carros é ferrojado Não Ferrojados não dá, eu acho É verdade Casca, você vai parar na porta Não sei se eu vou parar Então, vamos continuar Isso daqui tá ficando meio assustado Peraí, eu vou com você Tá bom Pessoal, vamos de dupla Tá bom, tá bom Eu disse Tá bom Eu vou com você Tá bom Que eu tenho medo Que eu tenho medo No lago Que som é esse? Se esconde Eu acho que eu vi alguma coisa Se esconder Até que eu não vi Até agora nada Que música é essa? É o circo do Sam Socorro Não traz ele aqui Tá bom Sai da frente Ufa Ainda bem Mas se Mas eu tô sabendo De que dar o queijo Se a galerinha sabe Eu tenho que achar o queijo Cadê o queijo? Aqui Atrás? Não E se eu andava no carro Feiju Não Fer Ferrujado Assim eu consigo Atrapalhar as beias É claro Mas não posso fazer isso Senão ele fica mais bravo Então não vou fazer Essas pessoas Essas pessoas Sempre fugem de mim Que eu sou um beia Queijo Cadê você? Me dá o queijo Tu não vai calar a boca nunca Eu vou te dar o queijo E você vai calar a boca Tá? Me dá o queijo Não é ideia Tá bom A única forma É achar o queijo Pra esse cara Pra calar a boca Então vamos logo Depois de fazer o plano Pra derrotar Os garotos Pessoal Nós temos que fazer o plano Pra derrotar Todos eles Verdade Você aceita a plástico? Sim Eu quero acabar com ele Vamos logo Espera Nós temos que fazer o plano Primeiro Que plano? A coisa que nós pode Pegar ele Mais ligeiro Eu tô muito curioso Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Então vou logo Faz o plano logo É Vai Tá bom Tá bom Então para Que conversa é essa? Eu ouvi lá Depois de Tinha nada Mano O que aconteceu? Eu ouvi muitas perguntas Como? É Bum Ah O Bé Ah Nada disso Desde que eu acabo Eu acho que não Melhor nós fazer o plano Que neles De se Para acabar com eles Verdade Então Vão logo Vão logo Vão logo Calma Tá pesado Que eu devo dar ele Para vir da carência Ei Não Não pode fazer isso É só É só Acostar nele E morre Tá bom Pessoal Pessoal Que foi Nós Tava quieto Eu gritei muito Que eu vi É o Bé Sério? Verdade Verdade Não é mentira Se não for mentira É Eu vou Eu não Esquece Não sei nada Ok Já que eu Você disse Que tanto Que ele está Com os Bé Para pegar Mas o que Que eu fiz? Você quase Que ia dizer Que Você Ia dizer Que Eu não Sabi Eu não sei O que Que você disse Eu disse Que Não sei Nada Ah Tá Então Eu Tava Eu tava Pocando Queijo Em todo Canto Não tem Queijo Que queijo Parece o cara Que não Cala a boca Deixa eu ver Medal Queijo Medal Queijo Nossa Verdade Parece que Bebeu água Tchucário Verdade Vamos procurar Esse queijo Tá bom Você Você vai Naquele caminho E eu E eu Eu vou Naquele caminho E você E você Aí Você vai Naquele caminho Que Que isso Ele 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 Traportou Mano É sério Eu vi Alguma coisa Ali O que Que você Viu Ah Não tenho medo De Bé Você Sabe Ah Não tenho medo De Bé Então Então Tenha visto Ali Dois 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 É sério Ah Não O nosso O nosso A nossa imaginação Que eles Disse Era fazer Não Não Ele Viu Nós Não Não acredito Toda a sua Culpa E a sua Também Você foi Ficar Também Ai Tá bom Tá bom Mas que Conversa É essa Nossa Ele Disse Pera Só pode ser Do Cascão Não é Do Cascão É do Bé É sério Já acabei De achar Uma pessoa Eu acho Que no Era melhor Ficar Sozinho Bum Hã O Bé Socorro Lá Chegou A sua Vez De ser Derrotado Um Survivor Foi derrotado Um Survivor Foi derrotado Um Survivor Foi derrotado Ah não É o nosso amigo O Laranja Nós temos que saber Que foi ele Sim Nós temos que saber Mas 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 Nós vamos saber E que Mas nós vamos saber E que canto Se nós Não vai achar Eu acho que Melhor você Naquele caminho Sozinho Ou você pode ali Eu vou ali Eu vou ali Que eu já acabei De achar um Bé Ali Ali mesmo E você Vai ali De novo Não Eu não quero Achar mais Bé Você viu Esse som O Survivor Já foi O Survivor Já foi morto E verdade Nós vai junto E ele vai Sozinho Ei Tá bom Eu vou ter que ir sozinho Tá bom E eu e eles Vamos juntos Verdade Menos aquele Bé Que ia me pegando Ok Eu vou ter que ir no canto Que Eles viram Bé Eu acho que é só Para ser metida Ai Estou escondido Estou escondido Um Dois Três E Cadê Até agora Não tem nada Oxente Vamos ver ali Vamos ficar escondido Né Cascão Verdade Nós não Olha Nós tá junto Com o carro Porta quebrada Você sabe É É verdade Se eu conseguir Nós tá ferrado E morre Que nem Ou só Só vai Só vai Me tá morto Tá Só para ser Nosso amigo Verdade Estou cansado De andar Verdade O queijo Que nós tava falando Hã Eu vou pegar primeiro Não Deixa que eu E continua Dos Bé Vamos lá Vamos lá Obrigado.